Dar a volta ao mundo a bordo de um trem, uma viagem fascinante, os mais belos cenários. Muita gente sonha em viajar por diversos países ao redor do mundo. E o romance de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, inspirou esse roteiro sobre trilhos. A Volta ao Mundo de Trem vai cruzar os continentes europeu e asiático, até chegar à América do Norte. São 16 mil quilômetros, de Paris a Toronto. A viagem épica dura 26 dias, passando por 15 cidades em 5 trens diferentes. Conhecer o mundo de uma forma diferente foi a proposta de Pablo Bernard, o idealizador do ambicioso roteiro. Ele é considerado um dos maiores expertos em trens pelo mundo e acompanha mais de 30 anos de conhecimento em rotas ferroviárias. Por que não de trem? Todo mundo dá a volta ao mundo, ou todo mundo pode aceder a dar a volta ao mundo de barco, de navio, ou de avião. Mas de trem, falei, vamos fazer uma volta ao mundo de trem. Levou anos, você tem que ir, conferir os vagões. E vi que dava certo, por que não? E aí, então, falei, vamos fazer a volta ao mundo de trem. Eu planejei essa viagem passo por passo, país por país, hotel por hotel, vagão por vagão. E esse sonho está aí. Pablo preparou a viagem durante dois anos para oferecer uma experiência única aos mais desbravadores turistas. O brasileiro descobriu que o negócio é a vivência, ir a conhecer. E o trem, sem dúvida, é um dos melhores meios de transporte, meio de locomoção, para você entrar dentro dessas vivências. É onde você conversa, bate-papos, pergunta. E isso daí é o que o brasileiro está indo conhecer, as vivências. E é fantástico, né? Porque já não são mais aquelas paisagens tradicionais. A viagem começa em Paris. A Bordo do Trem Expresso Paris-Moscou O trem te brinda essa possibilidade. O trem, ele te brinda a chance de conversar com pessoas. É um lugar onde você pode ler um livro, pode apreciar a paisagem. Na capital russa, dois dias de atividades e passeios pela fascinante cidade. O próximo embarque é no trem que leva a lendária ferrovia transsiberiana, com mais de 100 anos de história. Na imensidão da Sibéria, o espetacular Lago Baikal. É possível parar para apreciar o lago e até tomar um banho, desfrutando deste cenário espetacular. A viagem continua, agora pela Mongólia. O percurso é marcado pela natureza do Parque Nacional Teres. Vamos conhecer os festivais mongóis de cavalo, de luta, de arcari. Vamos conhecer toda a... como vive o mongol. A viagem de trem segue para a China, atravessando as planícies do deserto de Gobi, até chegar a Pequim. Na capital chinesa, parada para conhecer o Palácio Imperial e a cidade proibida. O passeio continua pela monumental Muralha da China, símbolo do país. De Pequim, cruzamos de avião o Oceano Pacífico, até Vancouver, no Canadá. O país é percorrido de costa a costa a borda de dois trens, os luxuosos Rocky Monteneer e o The Canadian. Com vagões panorâmicos, que permite o passageiro contemplar as mais belas paisagens ao longo das montanhas rochosas. Uma experiência única, com atendimento impecável. E gastronomia gourmet servida a bordo. Você sai de Paris e vai chegar no Canadá, no Toronto, com uma experiência e uns conhecimentos que é difícil de você achar na internet ou numa biblioteca. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto